Secretário de Estado de Desenvolvimento Local, Serviço Hamuto Coindipi, apoia a implementação do projeto de Beliga Liuba Área Rural. Secretário de Estado de Desenvolvimento Local, Serviço Hamuto Coindipi, realiza o workshop e o novo turismo, o de Conleliu conaba apoio para o projeto de Cira e a área rural. Secretário de Estado de Desenvolvimento Local, Mateus dos Santos Talo, e a minha entrevista até tem o governo local Beliazuda Rodados, o de Radia Diaclitam Serviço Governo União, liga o projeto de Cira e a área rural. No BAUIN, Serviço Hamuto, realiza o serviço eficiência da programação administração local, liga a implementação do projeto de Cira e o PNDES, no PDN. O que é importante, como é que agora não vou lá ou é, o que emissão da área rural, o serviço da programação de Cira e o Comunidade Legão da medicina e o Prêmio Área Rural. o nosso grupo no mas município temos oito a ela morá ela da dos recursos humanos de um baita ninjas no rancos primeiro mesmo ap identificar de curso malu karena município E o funcionário público, o agente da administração pública e o território lá no tomo, cada município, inclui Raióa, no Monsatouro, a me finalizou, tentou fazer a apresentação, a senhora ministra, o Mons Primeiro Ministro e o Conselho Ministro, a toharé, e também a tofocos liu para não no governo nem aprovar um bote, nessa transição, não poder local. Segundo o Filho Fali, o serviço boteiro que tira na meta, a revisão do plano estratégico de desenvolvimento municipal. O plano estratégico de desenvolvimento municipal, a ter o rendição do senso ministro, a expiração da Pina Limão, e a revisão do plano estratégico de desenvolvimento municipal. A tohará a revisão do plano estratégico de desenvolvimento municipal, a tohará o levantamento de dados, e o suco posto no município. A pesquisa ativa, pesquisa lá, e a parte leste, pobre e autônomo, ela é clara, agora é na primeira, para o lado fixar, a semana dele. Depois de outro, se conclui, a tohá elabora, a tohá apoio, plano, o desenvolvimento comunitário, a ajuda a ter a liderança comunitária, para depois, pela o ensaio, e a discussão, a nível do conselho do suco, pela ajuda, a tohá elabora, a ser plano, prioridade, a ser caratina. Segundo, uma canção e a audiência, se ajuda a tohá a revisão do plano estratégico de desenvolvimento municipal. A unha, a serviço, a ser importante, a ver que a minha, a tohá a atingir. Também, a tohá até, a autoridade, a serviço competência, a entrega a uma autoridade do município, a minha, a política, a um ensaio, a ter a elabora, a política, será, onde a FATIN foi assistência, o que a minha liderança, comitária, na autoridade, a local. Hoje, a ser importante, a minha, e o governo, a minha, a ter a disposição, a poder local, a ter a avaliação, a condição mínima, e até, na 2026, 2027. O governo, na FATIN, o Suba, Iundepi, serviço, a moto, apoio e, a nível, a assistência técnico, conjunta, o socializa, a autoridade local, e um depilados para ser um foco estatal serviço baratma que um depi halo ono tambane governo se haria moto o indipi inyaparte reportagem sabina sansa televisão timor pos janela formação baim o voto atua ten informação atual dia kliu geta aluha haneham buta um subscribe like halo comentário no fahe tutanba media sosial voto